Você está no canal Alcemiro Fernandes, muito obrigado a todos. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Não se esqueça também de deixar o seu like, estamos conversando agora e precisamos da sua ajuda. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Valeu!